Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 8 de abril e eu gostaria de continuar meditando com vocês em 2 Coríntios capítulo 6 e verso 4. Estamos falando então de perseverança, de paciência. Em tudo que fazemos mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo. Vamos então falar sobre a importância dessa perseverança que nos dá consolação. É o que ele fala em 2 Coríntios 1,6, quando ele vai também utilizar a palavra, o verbo perseverar. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês, pois quando somos encorajados, certamente encorajamos vocês. E então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Ele está dizendo então que o fato dele perseverar vai dar consolação para ele e também para aqueles que ele está tentando ajudar. Aqui, precisamente, ele está falando dos Coríntios, da igreja de Corinto. Essa igreja de Corinto recebe consolação através da perseverança que Paulo encontra em Cristo Jesus. Quando você persevera, você traz consolação, você consola outras pessoas. Porque não existe coisa pior do que você ter ao seu lado alguém que está constantemente falando de desespero e que não traz nenhuma esperança, nenhuma consolação. Essa consolação, Paulo diz aqui, é fruto da perseverança. Ora, a gente sabe que essa perseverança, essa paciência é um fruto do Espírito Santo que Deus nos dá. Segundo as Coríntios, capítulo 12,12, Paulo vai também utilizar o mesmo verbo perseverar que ele utilizou em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 4. Quando estive com vocês, certamente dei provas de que sou apóstolo, pois com grande perseverança realizei sinais, maravilhas e milagres entre vocês. Quando ele diz realizei, na verdade, ele está querendo dizer que foi Cristo quem realizou. Porque o Paulo, ele não pode fazer nada sem Jesus, da mesma forma que você não pode. Aliás, numa outra carta, ele vai dizer, eu posso todas as coisas. Mas o verso não termina aí. Eu posso todas as coisas naquele que me fortifica. Você não pode fazer nada sem Jesus. Jesus mesmo diz isso. Em João, capítulo 15, ele diz, sem mim, vocês não podem fazer nada. Nada que pertença ao reino de Deus, você pode fazer sem Jesus. As pessoas podem viver sem Jesus. Na verdade, viver sem Jesus é viver na morte. Na verdade, é não estar vivo, é estar morto espiritualmente. Vamos encontrar também o verbo perseverar, o mesmo verbo utilizado por Paulo em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 4, em Colossenses, capítulo 11, que vai nos explicar claramente essa relação entre suportar dificuldades e a perseverança. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda perseverança. Como você pode ter perseverança? Você pode ter perseverança quando você é fortalecido com o poder glorioso de Deus. E aí ele vai dizer, e a paciência também, de que vocês necessitam que sejam cheios de alegria. Para você ser cheio de alegria, quando você passa por grandes dificuldades, você precisa de perseverança. Essa perseverança te traz consolação, justamente, e te traz também esperança. E você vai continuar. Ao invés de jogar tudo para o alto e partir, não sei para onde, né? Porque para quem iremos nós, diz João, se você quer correr de Jesus porque você está passando por dificuldade, saiba que você não vai chegar a lugar nenhum. Sem mim, diz Jesus, vocês não podem fazer nada. E Paulo está orando pelos colossenses para que eles sejam fortalecidos com esta perseverança e esta paciência, para que vocês possam resistir, para que vocês possam continuar correndo. Sem essa consolação que nos dá a perseverança que Deus nos deu como presente, nós não podemos continuar vivendo, correndo nessa vida que é tão difícil às vezes. Que Deus encha o seu coração de perseverança. que Deus te abençoe.